O Senado recebeu no dia 15 de julho o Projeto de Lei da Câmara nº 75. Com o objetivo de acelerar a tramitação, ele reúne todas as chamadas propostas infraconstitucionais relacionadas à reforma política, ou seja, matérias que alteram apenas leis que não estão na Constituição. Eu vou agregar a esse projeto alguns temas que nós já votamos aqui em projeto de lei separado. Por quê? Porque ao colocar aqui como emenda e a gente votando, nós vamos remeter à Câmara e a Câmara irá diretamente no plenário só apreciar aquelas emendas que nós colocamos aqui. Ou seja, nós teremos uma apreciação expressa daquilo que nós já discutimos nas duas casas, mas que não foram votadas nas duas casas ainda. A comissão vai priorizar agora o projeto que veio da Câmara. Entre outros assuntos, ele trata de mudanças no calendário eleitoral, regras de filiação e propaganda partidária. Mas, provavelmente, o maior desafio dos parlamentares será o de propor ao país um novo modelo de financiamento de campanha eleitoral, um dos pontos mais polêmicos de toda a reforma. Além dos projetos de lei, tramita na Câmara uma proposta de emenda à Constituição que trata também de financiamento público e privado de campanhas. Mas, por falta de acordo, os deputados ainda não votaram esse ponto em segundo turno. Enquanto a gente não souber se o financiamento vai ser privado e público, ou não vai ser privado, portanto, só financiamento público, enquanto nós não soubermos isso, qualquer outra definição ela ficará prejudicada. Porque amanhã, se não passar no segundo turno o financiamento privado, nós vamos ter que discutir aqui um modelo de financiamento público. Porque, senão, não terá financiamento na campanha. Não terá o privado, o público não está regulamentado. O tempo é muito curto. Nós temos que apreciar essas matérias, dar uma satisfação para a opinião pública até o final de setembro, para que possam ser essas mudanças, essa reforma política possa valer e funcionar nas eleições de 2016.